Olá meus amigos do canal, tudo bem? Aqui quem fala é o André Fischer e hoje a gente vai fazer a conquista direto ao ponto em Call of Duty Modern Warfare 3 na missão Carga Explosiva. Assim que começar a missão com a Fara você vai acordar em um porto todo destruído e você precisa pegar um paraquedas para você realizar o salto de um guindaste para o topo do prédio que vai ser o seu objetivo principal. Venha nessa localização que eu vou estar indo agora para pegar um paraquedas. Eu não sei se tem em outros locais do mapa, possivelmente deve ter, mas aqui dentro desse container bem aí em frente a essa caixa você vai encontrar um paraquedas. Após pegar esse paraquedas você pode seguir esse caminho que eu vou fazer. As conquistas desse jogo estão bem fáceis e você pode fazer todas elas na dificuldade fácil se você preferir, para você não ter tanto problema assim. Após chegar aí no topo desse guindaste é só você pular dele para o prédio onde você precisa ir para pegar o objetivo principal. Após chegar nele você vai ganhar a conquista. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!